Música UEL, 45 anos. Agora à tarde, servidores aposentados da universidade receberam uma homenagem. A solenidade foi no Amfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas, e marca o início das comemorações dos 45 anos da UEL. A abertura da solenidade foi com uma apresentação do coro do campus. Música Os diretores de centro e o reitor em exercício, o professor Ludovico Carnassiari dos Santos, entregaram certificados aos servidores aposentados. É um momento que fica no coração das pessoas, é um momento que fica na memória das pessoas. Então elas vêm aqui, tiram fotografia, dá para colocar em casa, alguém passa e diz, mas quem é você nesse monte de gente? Ah, isso daí foi na minha homenagem de aposentado, da história. Ele pode contar a história, rememorar, etc. Então esses momentos assim são muito importantes, porque eles incorporam-se à memória de cada uma das pessoas que está aqui. É muito bacana, eu acho, eu gosto. 31 servidores participaram da cerimônia e receberam a homenagem de um total de 148 funcionários que se aposentaram entre setembro de 2015 e julho de 2016. A auxiliar de enfermagem, Neide Outunes, está entre os servidores aposentados homenageados hoje. Neide trabalhou por 23 anos na UEL, 22 na UTI pediátrica do Hospital Universitário. Olha, é um reconhecimento, né? Porque às vezes a gente sai achando que ninguém vai lembrar da gente, né? Então a gente fica feliz com essas homenagens, né? E eu fico feliz porque foram 23 anos dedicado à criança, trabalhei com vida infantil, e isso foi uma experiência muito boa. A programação comemorativa dos 45 anos da UEL continua por todo o mês. Na próxima sexta-feira, dia 7 às 9 horas da manhã, será realizado o plantio da 45ª Peroba Rosa, árvore símbolo da Universidade. Na terça-feira que vem, dia 11, a UZUEL se apresenta em parceria com o coral holandês no concerto 45 Anos UEL. A apresentação será às 8 horas da noite, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Música 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 Música